Bora falar agora sobre o Corinthians, que fez uma última investida em relação a Thiago Maia. Só pra relembrar, antes mesmo de tomar posse, mas já eleito presidente, o Augusto Melo tinha o sonho de trazer o Thiago Maia. Foi até um pedido do técnico Mano Menezes e as tratativas com o Flamengo demoraram semanas. Fausto Vera iria pro Flamengo e em troca, o Corinthians receberia o Thiago Maia e o Mateuzinho. O negócio acabou sendo desfeito, embora o Mateuzinho já tenha sido anunciado de forma oficial numa operação à parte, empréstimo até o fim da temporada. Inclusive o Mateuzinho está pedindo pra ser chamado de Mateus França. Fausto Vera pode se mudar pro Olympiacos, notícia que surgiu na tarde dessa quinta-feira e divulgada pelo Fabrício Romano. Mandei mensagem pro dirigente do Corinthians atrás de resposta. Assim que tiver qualquer novidade, atualizo pra vocês. Quem sabe durante o programa do Nicola, que começa às sete da noite. E exatamente pela possibilidade de perder o Fausto Vera para o exterior, que o Corinthians fez uma última investida no Thiago Maia antes de o atleta se acertar com o Inter. O Inter e o Flamengo tinham uma combinação por um acordo de 3 milhões de euros. O Corinthians apareceu topando bancar os 3 milhões de euros. E a tendência é que o Internacional precise subir essa oferta. Essa informação me foi passada por um dos representantes do Thiago Maia. A pessoa disse o seguinte, abre aspas. O Corinthians entrou forte na briga pelo Thiago. Mas a tendência é que ele feche mesmo com o Internacional até o fim de semana. Fecha aspas. Com a entrada do Corinthians na parada, o acordo ficou mais caro. Em vez de 3 milhões de euros, o martelo deve ser batido por 4 milhões de euros. Ou 21 milhões e 400 mil reais. Exatamente aquilo que o Flamengo havia investido quando comprou do futebol francês. Thiago Maia, 26 anos de idade. Temporada passada de 64 jogos e 3 gols marcados. A última do Corinthians. Nesse sábado, o Corinthians fará um treino aberto pra torcida. Na Fazendinha, no seu estádio lá no Parque São Jorge. Os ingressos ficarão à disposição em breve e serão trocados por 1 kg de alimento não perecível.